Bom dia meus amados irmãos, rapaz do senhor a todos, aqui o irmão Rui falando pra vocês, vou mandar uma mensagem de certa forma até polêmica né, mas é uma coisa que envolve nossas vidas, não devemos deixar de falar sobre este assunto, é a sexualidade, é um assunto importante de grande interesse para todas as pessoas, inclusive para os cristãos né irmãos, além dos traumas e abusos sexuais na infância, a ignorância sobre o sexo, a sexualidade, são fatores que contribuem muito para os distúrbios nesta área. Tanto para homens e mulheres, Deus criou a nossa sexualidade e o ato sexual existe para o prazer e para a apropriação, a cama de um casal é um lugar de prazer e de descanso e como todas as áreas de nossas vidas, nesta também existe um padrão bíblico e moral para desfrutarmos da sexualidade, naturalmente existem limites, porque a força e a saúde sempre tem a sua base no equilíbrio e na sabedoria, no bom senso e no discernimento, o padrão da sexualidade de um cristão está na palavra de Deus e não nos sentimentos ou muito menos nas modas hedonistas da sociedade, que coloca o prazer acima dos princípios eternos da palavra de Deus e dos limites da vida e da natureza. Meus irmãos, a vida é como um veículo na estrada, nós podemos ignorar os limites, os limites de velocidade, mas um dia eles nos alcançam, você paga agora ou você paga depois, porque toda lei da vida exige limites e não é diferente com a sexualidade e o ato sexual, os excessos sempre são parados por acidentes de percurso. Uma coisa deve sempre estar na mente de um cristão, não espere comportamentos, princípios e valores cristãos na vida de uma pessoa que ainda não conhece Jesus como Salvador e Senhor e que não tem a Bíblia como seu livro de vida e valores. A gente não pode esperar comportamento sexual transformado de quem ainda não teve sua mente transformada. Está escrito, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno, isso está na Bíblia, 1 João, capítulo 5, versículo 19. Nota bem, não é que a sexualidade da humanidade está sob o maligno, é o mundo todo incluído a sexualidade. Portanto, se queremos ver uma sociedade seguir os princípios e valores cristãos para esse assunto tão importante, primeiro precisamos ver a mente das pessoas transformadas. devemos amar, respeitar e julgar menos, sempre socorrer os que mais precisam, pois acima de tudo a vida de Jesus e a obediência a sua palavra serão sempre acompanhadas pela graça e que permanece a fé e a esperança e o amor. Mais do que nunca a gente deve encarar os resultados do comportamento sexual que vemos na nossa sociedade, não há motivo algum para considerarmos os sexos como algo mal e pecaminoso. Pelo contrário, o silêncio das igrejas cristãs nos últimos séculos sobre esse tema contribuiu para os desvios que hoje encontramos. Quando vemos o que a Bíblia diz sobre o sexo, vemos que Deus quis que ele fosse uma das dádivas mais bonitas e maravilhosas. O propósito não é apenas a reprodução sexual, Deus criou o sexo para construir um relacionamento matrimonial eficaz e afetivo entre um homem e uma mulher, com base no deleite o mútuo. Deus diz que o sexo para o prazer, como uma expressão do amor para que ambos, o homem e a mulher, desfrutem. O sexo não deve ser uma cobrilhação penosa, porém, tampouco o prazer físico e donista é o seu único propósito. O ideal de Deus é que nos abstenhamos antes do casamento e sejam fiéis aos nossos parceiros dentro dele. Esses limites são para nossa própria proteção. O sexo deve ser uma fonte de satisfação que ajuda a unir os casais, mas muitas vezes as experiências prévias podem ser prejudiciais. O sexo foi criado para relacionamentos permanentes, leais e que respeitam ambos os parceiros, meus irmãos. Deus estabeleceu um lugar seguro para que descobríssemos, desenvolvêssemos e desfrutássemos da nossa sexualidade ao máximo. E este lugar é dentro de relacionamento, em que os parceiros se pertencem e se doam mutuamente, o que chamamos casamento. Temos que compreender que o casamento não é apenas uma cerimônia civil religiosa. Isto é somente testemunho público de um casamento, porque é um relacionamento sincero, exclusivo, de amor entre um homem e uma mulher, que dura por toda a vida, até que a morte o separe. O marido e a mulher precisam manter esse relacionamento, sendo fiéis e se amando continuamente para o resto da vida, irmãos. Amém.